O que é a nossa atividade de mora? A gente diverte bastante com os monitores, nossas peças teatrais, piadinhas e aí fica aí o convite para todos vir conhecer o Santa Clara com o Resort para se divertir com a equipe de lazer. O que é a nossa atividade de mora? 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 Avisou, avisou que vai rolar a festa, vai rolar O povo do Gueto o mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do Gueto o mandou avisar Juro que é o último momento teatral, juro, juro pra vocês É o último, rudimenta iremos tentar fazer aqui pra vocês o Joseph Climber Pra quem não conhece, o Joseph Climber é uma peça dos melhores do mundo de São Paulo Os caras arrebentam há muito tempo já E a gente rudimenta fazer alguma coisa parecida, ok? Tudo bem? Tá dando pra enxergar aí, galera, tá? Não, vocês aí no fundo, tá? Mesmo aqui? Beleza, vamos lá Foi mal, esqueci Momento de respiração É, de tomar um ar Tomou um zinho, não? Existem pessoas que não se abalam por nada nessa vida Hoje iremos conhecer a história de Joseph Climber Sou eu Joseph Climber, seus 17 anos, longe de sua forma física Campeão mundial de luta livre E uma seta da manhã Joseph estava com sua vida aí O qual ele era totalmente apaixonado Vai, caraca, vai Empolgando-se com as carências de N Ele começa a ter uma incrível crise de congestão O deixando paralisado todo o lado esquerdo do corpo Eu disse esquerdo Que mal, certo? Qualquer um de nós poderia ficar triste Balado Quem sabe desmotivado Mas esse Esse é Joseph Climber Sou eu Joseph teve que deixar a sua vida de lutador E arranjou emprego como telefonista Alô, tudo bem como vai? Alô, tudo bem como vai? Alô, tudo bem como vai? Mas por motivos óbvios Ele não conseguia atender a vários telefonemas E anotar os recados ao mesmo tempo E ele trocou toda a sua massa muscular Supletivo, supletivo E inventou um monte de vendedor que levou Alô, tudo bem como vai, Alô, tudo bem como vai Alô, tudo bem como vai Nossa Mas a vida A vida é uma caixinha de surpresas E numa certa manhã Num terrível desastre aéreo Joseph perde totalmente a sua voz Meu Deus! Aquele avião vai se fugir Qualquer um de nós poderia ficar triste? Abalado Desmotivado Mas este homem Esse Aqui ao meu lado Esse é Joseph Lee Joseph Lee teve que desenvolver todo o seu lado direito do corpo Para se comunicar Se torna mestre na arte E em pouco tempo Se torna maestro de sua cidade Mas a vida A vida é uma caixinha de surpresas E uma certa manhã Joseph estava sentado embaixo de uma árvore descansando E uma bombinha de seu João caiu ao seu lado O deixando totalmente surto Qualquer um de nós poderia ficar desmotivado Desmoralizado Sem vontade de cantar uma bela canção Mas este Este é Joseph Quem é? Joseph decide deixar a cidade ir para o campo E quem acha que ele vai para o campo para descansar Sentir o ar puro Em pouco tempo Ele arranja emprego Como um operador de uma máquina de moer Grana Se torna um dos melhores da região Mas nem tudo são flores na vida de Joseph E uma certa manhã O trabalho está bem de vento e poupa Quando a máquina produz E o mais impressionante É que sem poder falar Nessa hora ele solta um grito Um exemplo de perseverança Um exemplo que não devemos desistir nunca Esse é Joseph Joseph decide voltar para a cidade E uma noite Trancada em seu apartamento Um vento que soprava do leste Ele incorpora o espírito de Van Gogh Olha a sensação de prazer, vocês viram? E com sua parna direita Ele começa a pintar maravilhosos quadros Ele é convidado a expor em galerias do mundo inteiro Europa África Ásia Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresas E numa certa manhã Tioski tenta invocar o espírito de Van Gogh Van Gogh Pelo amor de Deus, me ajuda Van Gogh O menino aqui, Van Gogh Me ajuda Ele incorpora o espírito de Jankaro Terrível E numa guerra mentiúnica Ele imputa suas duas pernas Vem aqui Pessoal do fundo não viu Pessoal do fundo não viu Pessoal do fundo nunca viu Vem aqui, de novo Vem aqui no pé Agora põe esse joelho no chão Vamo lá, vai Vem aqui no pé E numa guerra, mente ruim que ele é um puto, só as duas pedras! Qualquer um de nós poderia ficar triste Só de fato, sem vontade de cantar uma bela canção Mas esse é Joseph Joseph arranja emprego numa agência de correios E ele começa a selar Milhões Eu disse, milhões de caráter por ti Mas a vida E hoje, Joseph ganha a vida como um feliz e bem sucedido peso para papéis Mais que você vinha a música, valendo! Vai! Tchau! 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 Tchau!